Fala pessoal, tudo bem? Acabamos de decolar do avião e vem comigo, vamos jogar Free Fire Se você gosta desse tipo de vídeo, né? Dê no like, se inscreve no canal, seja bem-vindo, bem-vinda novamente Para você que já é da casa e para você que não é, né? Um vídeo bem high de Free Fire que vai gostar bastante da partida, tá bom? Vamos para a partida, vamos nessa, deixa eu tentar pegar uma coisa mais legal Eu acho que eu levei sorte Vamos lá, peguei uma arma muito boa de começo Estamos só meio desequipados ainda, né? Sem vida, sem nada Mas já a gente vai resolver, já peguei mais munição para calar na baguá Aqui já tem Esse canto aqui, opa, ali tem um Eu vi alguém entrando aqui Ele passou reto aqui porque ele não achou nada aqui dentro Cadê? Pegou a arma, veio atrás de mim E morreu Palmeu, irmão Abraço Opa Estava desarmado O outro valeu que estava com a arma Esse estava desarmado Esse nem contou muito, né? Cara, eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa Por quê? Porque eu acho que a pessoa, ela não deixou de pegar a arminha dela, né? Só que assim, no geral As pessoas vão fazer isso Então assim É, cara, é um jogo Não é na maldade, né? É no esporte, digamos assim, né? Ganhar uma partida Tem 50 no mapa Aquele que fica pro último é esse Ó, já tem gente lá na frente Espero que esse já esteja armado Acho que até pelo tempo da partida ele já deve estar Esse estava armado e estava muito bem Triplo aqui, meu irmão Abraço pra ti também Tira a arma da mão E vai indo Opa Ó, cara, difícil esse Tô com pouca bala, tô achando Vai sair difícil, cara Rodando Tá cheia das skills Cogumelos 30 no mapa Matamos 4 E vamos embora Vamos progredir aqui Vamos avançando Mais um cogumelo Cogumelo é bom pra um final, né? Cadê esse polvo? Opa Achei Tá bem longe, hein? Joga bem O cara Mas não foi o suficiente Agora eu tô bem equipado Chegando dando cada tiro Mais um ali, ó A boa bala de uma das minhas armas E outra tô quase sem bala Opa, já deu boa Peguei Peguei pras duas armas Aqui tem mais um Mental colete Não perdi tempo Já usei Batei 6 Beleza E o Gi Pé Pé Obrigado.